Eu não sei Porque azuleja o dia Se acaso anoitecer Do céu perdeu o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha vá na mares E eu buscar ali Um cheiro de azul Essa flor não sai de mim Notifica pé a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Sedim, sedim, sedim Corre vai dizer pro meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Sedim, sedim, sedim Corre vai dizer pro meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ouvirá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Do céu perdeu o azul Entre o mar e o entardecer Entre o mar e o entardecer Alga marinha vá na mares E eu buscar ali E eu buscar ali Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate com o capé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Sedim, sedim, sedim Corre vai dizer pro meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Sedim, sedim, sedim Corre vai dizer pro meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Sedim, sedim, sedim Corre vai dizer pro meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Dizer assim o amor é azulzinho Dizer assim o amor é azulzinho Dizer assim o amor é azulzinho